Será que vale a pena investir na Copasa, CSMG3 ou na Sabesp, SBS e P3? Eu vou fazer a comparação dessas duas empresas, desde o básico até o fluxo de caixa descontada, onde eu vou traçar o preço justo da Sabesp e da Copasa, né? Para ver se realmente elas estão descontadas e assim, eu fiz com bastante cautela esses números, tá? Em alguns cenários aqui, inclusive. Então vamos começar do mais básico, né? Vamos ver aqui o PL das duas empresas, hoje a Copasa está em R$ 5,62, o PL. Já o PVP está em R$ 0,80, né? Está barato, aí abaixa o valor patrimonial. E o preço por EBIT está em R$ 3,83. Já a Sabesp está com um PL de R$ 9,81, é um PL baixo, mas um pouco acima da Copasa. Ela está com um PVP R$ 1,03, ou seja, está aí quase que em linha do valor patrimonial, ou seja, também acima da Copasa. E nesse momento a gente já tem a confirmação que se a gente for calcular o valor entrístico de Guarhan, a gente já teria aí um preço mais barato da Sabesp, da Copasa. Já que o valor entrístico de Guarhan reflete aí basicamente o PL e o PVP, né? Então, continuando aqui no preço por EBIT, nós temos R$ 5,75 aqui da Sabesp, quanto que era mesmo da Copasa, R$ 3,83. Então, também ganhou aí no preço por EBIT a Copasa. Então, nesses critérios basicões aqui, ponto aí para a Copasa, né? E vamos para o EBITDA, o EBITDA da Sabesp. Depois a crise índica vem crescendo numa sequência muito forte, muito bonito ver isso. Depois aqui teve até um não recorrente que impactou aqui nesses trimestres aqui, né? Um trimestre deu alta em todos aqui, porque é anualizado isso. Depois caiu na pandemia e agora ameaçava se recuperar. E eu vou mostrar aqui o que aconteceu, tá? Teve aí este trimestre aqui que ela teve custos mais altos. Inclusive, ela trocou a dívida, parte dela de dólar para real, o que é ok. Não sei por que uma empresa mantém dívida em dólar, mas enfim. Aqui teve um trimestre que destoou. De resto, a gente vê um crescimento bem legalzinho aí na Sabesp, né? Agora vamos para a Copasa também, aquele aumento aqui. Vamos dar uma olhada no anualizado primeiro. Aquele aumento aí por conta da saída aí da crise índica. Depois tive uns aumentinhos bem mais modestinhos, mas sim um aumento. E sim esse declínio em 2020, 2021. E é por isso que ela está mais valorizada, né? Não teve esse declíniozinho aí. Nesse trimestre até deu uma reduçãozinha aqui tímida, mas tudo ok. E aí ela sofreu menos aqui nessa pandemia, né? Até porque a Sabesp também está em risco aí de crise hídrica, né? Vamos lembrar disso. Não está 100% livre disso. A evolução da receita, a gente vê a Sabesp na frente, né? Nos últimos 10 anos com aumento aí de 79% contra 65% da Copasa. E os investimentos aí, as duas têm feito bastante, mas aqui está a Copasa. Eu acho que deve ter que acelerar isso aqui porque ela tem o maior condicionamento. Eu sei que a Sabesp, e já sabia disso, já a Sabesp realmente tem elevado bastante o CAPEX. E ela deve continuar com o CAPEX elevado, realmente. As empresas de saneamento têm que cumprir com o maior condicionamento. E é um desafio que todas elas vão ter que conseguir aí controlar. A dívida por EBIT está tranquila da Copasa, o de 82, bem baixinho. Ela vai ter que se alavancar mais ou então reduzir os dividendos. Alguma coisa ela vai ter que estar fazendo aí. Por isso que também não conte com dividendos excepcionais, extraordinários sempre, né? Talvez ela dê uma freada nesses dividendos extraordinários aí. Vamos ver. Dívida por EBIT da Sabesp, um pouquinho mais alto, mas ainda 3,15 ainda está ok, né? Mas aí já não pode ter toda aquela margem para ficar se alavancando. Mas esses investimentos que ela fez agora vão dando resultado mais a frente. Não é imediato o retorno, né? A gente vê o crescimento aí nos últimos 5 anos da Receita. O KGR Receita é de R$ 6,86 da Copasa e de R$ 8,73 da Sabesp, né? Então o Sabesp aí tem um crescimento maior na Receita. Nos lucros não tem da Copasa, mas tem aqui da Sabesp muito bom aí, R$ 12,66. Cotação nos últimos 1 ano da Sabesp caiu 29,75%, uma das amostras aí que ela pode estar barata realmente. E agora a Copasa aí caindo 0,42%, basicamente aí andou em linha, né? Bom, então com muito cuidado eu vi a dívida das empresas, calculei o custo da dívida das empresas, vi o CAPEX, a projeção aí de investimento que elas têm a fazer no futuro e também o crescimento que elas devem ter no futuro com e sem privatização e também olhando aí sempre o histórico, as margens e todos os números que elas têm aí pela frente. Então deixa seu like aí e se inscreve no canal se não é inscrito porque vídeos feitos de fluxo de caixa descontado com bastante cautela, como eu fiz, dão bastante trabalho. E começando aí com a Sabesp, onde eu tracei o crescimento e o investimento da empresa até 2024 e também fiz o projeção aí de crescimento na perenidade, que é o crescimento aí acima da inflação, né? Então assim, são duas coisas distintas, então pus cautelosamente aí o crescimento de 2021 até 2024 para poder fazer essas projeções aí com a Sabesp. E no cenário padrão e pessimista, o padrão é onde eu acho que a empresa vai começar a ter até resultados um pouco melhores, tá? O CAPEX ainda vai se manter um pouco alto e nós teríamos um 49,51 de preço justo e 36,08 de margem aí. Mas vale lembrar que tudo isso que eu estou falando, tanto da Sabesp quanto da Copasa, não é recomendação de compra, não é, tá? Então continuando aqui no cenário pessimista, onde eu acharia que ela estaria dando algumas trupicadas aí, né? Com a sua dívida, está um pouquinho esticada, algumas dificuldades à frente, um cenário aí com preço alvo de 45,28 e 25,01 de margem aí de upside. Eu vejo a empresa com bons olhos, mesmo no cenário levemente pessimista, um upside bom e no padrão 36,08. Não tracei aqui um cenário pessimista com crise hídrica, até aí teria outros cálculos, seria mais até difícil de fazer precisão aí nisso. No cenário onde ela se privatiza aí eu almejo aí mais eficiência na empresa, conseguindo aí um preço alvo de 58,91, uma margem de 62,7. E aí nesse cenário pessimista aqui não é bem pessimista, porque eu nem coloquei a crise hídrica aqui, não estou contando com crise hídrica. Se fosse fazer crise hídrica, teria que diminuir bastante. Então ele não é bem pessimista, né? Ele é aí um pouquinho abaixo do padrão, vamos dizer assim. E a privatização poderia ter sido mais otimista nestas contas aqui anuais, nesse aqui beleza, né? No perenidade, mas essa aqui eu poderia ser mais otimista. Eu fui bem aí perto do chão também, para não pôr números muito gordos. De fato, aí nós comparamos com a XP e eles puseram aqui o cenário sem privatizar, R$40,00 bem abaixo do meu parcialmente pessimista, na verdade. Então achei até meio estranho esse preço tão baixo assim. Enfim, média é o cenário onde privatiza e não privatiza, não faz nenhum sentido isso aqui para mim. Porque ou privatiza ou não, não faz sentido por um meio termo. Enfim, o meio termo acabou casando com o meu padrão aqui, mas não tem nada a ver esse meio termo aqui. E R$60,00 é onde privatiza, mais ou menos encaixado com o meu aqui, né? Então, esse é o cenário aí da XP. Eu calculei o meu antes de ver o mercado, para não ser contaminado aí, né? Deu até aqui próximo. A BTG Pactual 56, provavelmente é sem privatizar isso aqui, porque foi antes da notícia, confirmando aí que está mais provável, né? E o Safra também, mesma coisa, R$53,90 aí é o preço-alvo. Então você vê que eu acho que a gente acha aqui, os bancos também aí, que tem um bom preço aí a Sabesp, tá? E a gente vê aqui a Copasa e a gente já vê que tem preços aí mais apertados, né? A margem aqui de 8% no cenário pessimista, com 15,43 aí de preço justo, enquanto no padrão, 16,72 e 17% de margem ainda para subir, né? Então, ó, de upside, 17 contra 36 e 25 contra 8. Então você vê que está mais descontada a Sabesp segundo o fluxo de caixa descontada, onde a gente faz os cálculos bem encaldenosamente. Privatização nem vale a pena perder muito tempo, assim, eu fui bem, fui um pouco genérico até nessas contas, que não deve privatizar a Copasa. E nesse cenário aqui, ele é aproximadamente aí 55% de upside aí, um preço-alvo de R$22,26, né? A XSP projeta aí, eles foram bem bravos aqui, né? Bem ruins aí, 15 reais, né? Venda, BTG Pactual R$19, compra, totalmente diferente, né? BTG Pactual até acima do meu aqui padrão, safra R$15, venda e bofa R$16, venda. Assim, até não discordo muito do preço da bofa, está próximo do meu R$16 aqui, meu está um pouquinho acima, está próximo do R$17, mas falar para vender, enfim, eu não posso nem recomendar a compra e nem estou recomendando nem compra e nem venda, mas o fato é que as ações vivem em ciclos. Eu acho que esse ciclo aqui da Copasa é um pouquinho mais de andar de lado depois, ele vai ter o upside aí mais à frente, não vejo porque está vendendo, né? Não sei, depende da estratégia também da pessoa, né? Se ela tiver paciência para não ter aí dividendos tão altos como o da Copasa, talvez a Sabesp seja a melhor. Eu não tenho a Copasa, tenho a Sabesp, estou tranquilíssimo com ela, gosto das três empresas de saneamento, por isso eu acho estranho mandar venda, mas faz parte aí da estratégia das corretoras aí. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e comente aí o que você acha, Copasa ou Sabesp? Qual das duas você tem e qual das duas você acha que está mais interessante no momento? Um abraço e até o próximo vídeo, valeu! Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!